Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Caranguejo Negro. Bom pessoal, Caranguejo Negro é o novo filme sueco, original da Netflix, que se estreou na última sexta-feira lá na plataforma, sendo que o mesmo vem fazendo sucesso e está em primeiro lugar no top 10 dos mais assistidos da Netflix. Então vamos conversar um pouquinho sobre. Mas antes eu convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem um like para poder me ajudar, essas duas ações me ajudam muito, bem como me sigam lá no Instagram e também conheçam os meus livros, todos os links estão na descrição. Sem mais delongas, então vamos começar. Aqui a gente vai acompanhar a história da Caroline, ela é uma mulher que logo no início do filme está no carro com sua filha quando acontece um ataque. O país está ingressando dentro de uma guerra e elas são separadas. Logo depois disso o filme dá um salto temporal quando a Caroline está já servindo ao exército separada de sua filha e o seu objetivo é reencontrá-la e nisso ela acaba sendo mandada numa missão onde ela vai ter que transportar junto de uma equipe, cuja qual ficou denominada Caranguejo Negro, eles vão ter que transportar um objeto super secreto até um laboratório e esse objeto tem que ser transportado por eles, não pode ser transportado por veículos, porque o caminho até esse local é um caminho com muito gelo, ou seja, muito frágil, os veículos poderiam rachar o gelo e afundar. Então, toda essa missão, além do armamento, todo equipamento de guerra vai ser realizado com base em patinação, o que dá um charme a mais para o filme. E a promessa é que ao chegar nesse local desse transporte ela vai reencontrar sua filha. Mas não vou mais falar da sinopse para não estragar a expressão de vocês com spoilers. Então vamos comentar um pouquinho sobre esse filme. Aqui a gente tem uma obra que é bastante interessante, principalmente por causa desse conceito do gelo. A gente está acompanhando, sim, um cenário de guerra, um cenário não pós-apocalíptico, mas distópico mais especificamente. E esse cenário de guerra no gelo é bem interessante por causa das cenas que ele proporciona, dos conceitos que o filme proporciona. Tem uma cena, por exemplo, onde a gente tem muitas pessoas congeladas ali embaixo de onde eles estão patinando. Tem uma outra cena dentro de um navio que eles encontram. Tudo isso muito interessante. Porém, em questão de roteiro, o filme não consegue explorar a totalidade desse mundo, desse conceito da guerra no gelo. Por quê? O filme, ele nos apresenta, né, a nossa protagonista apresenta a missão. A gente passa o filme todo acompanhando essa missão. Mas, no final das contas, todas as cenas que parecem ter potencial, todas essas cenas legais, explorando, né, essa geografia muito agressiva ali da Suécia, ficam numa superfície muito rasa. Nada é realmente aprofundado. Nem mesmo o drama, né, ou a parte dramática envolvendo, né, a história da protagonista, a sua relação, tanto com a sua filha, quanto o relacionamento difícil que ela tem com os companheiros de equipe. Então, o filme, ele me passou a impressão que ele tem muitas ideias, mas nada que efetivamente vai pra frente, tornando esse filme uma concha de retalhos. Você pegou uma ideia aqui, construiu com outra, construiu com outra, colocou uma pincelada aqui, outra ali, mas ficou estranho o resultado final, um pouco frustrante, sabe? O que eu acabei, né, tendo a impressão, no final das contas, é que esse é um filme que teria funcionado muito mais como uma série. Tendo explorado todos os conceitos do porquê que a guerra começou, quem são os envolvidos, no final das contas, a gente não sabe quem são os envolvidos, o próprio filme chama apenas de o inimigo, né, quem tá sendo confrontado, mas a gente não sabe quais são as motivações, o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu com a filha, a gente não sabe quase nada durante o filme. São conceitos que não são aprofundados. Então, uma série, ou pelo menos uma minissérie de quatro, cinco episódios, teria trabalhado essa ideia melhor, eu acredito, claro. Se os roteiristas, produtores, etc, pensaram em algo a mais, pensaram em algo mais profundo. Uma hora e cinquenta não foi o bastante. Esse é um filme que, no final das contas, ele é interessante pelos conceitos. Não é um filme necessariamente ruim, porque ele tem a sua jornada, ele entrega ali no final, né, a conclusão dessa jornada. Porém, ele é um filme frustrante, dependendo das perspectivas que você vá. Você vê ele ali no top 1 da Netflix, acredita que vai ser algo, né, um filme um pouco mais bem elaborado, um pouco mais, é... digamos assim, com mais camadas. E não é o caso. É um filme raso, um filme que parece uma concha de retalhos, e que vai agradar como entretenimento e nada mais do que isso, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de contar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha, se puder, pra me ajudar. E também dê uma olhada na descrição pra me seguir no Instagram e conhecer meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.